Baby, all I want for Christmas is you Fala galera, aqui quem fala é Isabela Lafim E hoje estou aqui pra mais um 4 Takes E hoje a gente vai falar deles Dos filmes de Natal E eu vou trazer aqui 4 filmes que eu adoro assistir no Natal E acho que vocês também deveriam assistir Olha aqui, essa coisa tá bonitinha Olha só, tão natalina, verde, vermelho Sabe, que vontade de escolher, mas eu vou deixar pra depois Pra começar eu vou trazer uma das minhas animações favoritas De todos os tempos, eu sou completamente apaixonada por essa animação Se eu não me engano eu já trouxe uma vez um 4 Takes Mas é que é tão perfeita que vale a pena trazer de novo Que é Klaus Klaus é um filme que conta a história De como as tradições natalinas se construíram Como elas se formaram, como elas foram criadas A partir de que? Essa questão de escrever a carta pra Papai Noel De esperar presente Essa questão de ser um menino bom Um menino mal E explicar presente ou não A partir disso Então, esse filme Ele conta essa história de como é que ela aconteceu E daquela forma que a gente adora Que tem aquele carteiro, roubo de jantar pra uma cidade Ele precisa aprender a se importar com as pessoas Aquela coisa que, enfim, já conhecemos Eu acho que é uma animação incrivelmente fofa Ela tem todo o meu coração Eu amo, amo, amo muito Klaus Eu acho que o desenho é muito bonito Eu acho que é um desenho que lembra muito o Natal E a história é maravilhosa Maravilhosa, maravilhosa Foi assim Ela é muito sensível Ela é muito, assim Bonita, sabe? A história Eu chorei que me lavei no final Foi assim, ó Nossa! Meu Deus do céu Essas animações não conseguem me arrancar umas lágrimas Mas nessa eu chorei Eu chorei feito um bebê, gente Sério Então, assim, se vocês assistirem, se preparem pra chorar Eu gosto muito dos personagens também Eu acho que eles são personagens com motivações muito, assim, definidas E eu gosto muito disso Eu acho super legal Temos um Papai Noel maravilhoso Esse Papai Noel tem todo o meu coração Amo É isso aí, perfeito Klaus é uma das minhas animações favoritas de absolutamente todos os tempos E devia ter vencido o Oscar, sim Eu vou batalhar por essa causa Porque, assim, ó Nossa É simplesmente um filme maravilhoso O segundo filme que eu vou trazer aqui É Crânicas de Natal É um filme que também, eu acho que Tem aquele velho clichê de Vamos salvar o Natal Que... Ah! A gente gosta, né? Não vou mentir A gente adora o clichê Então a gente tem esse filme aqui Eu acho que ele é Muito divertido Eu acho que é um filme que realmente, tipo É carismático, assim, sabe? A gente se diverte assistindo E eu acho que é uma das coisas mais importantes da gente fazer nessa data, sabe? A gente se divertir A gente, assim, relaxar E estar com a família Com os amigos Eu acho que é uma questão importante dessa data E esse filme traz disso, sabe? Eu acho que a gente foge também um pouco De quem é o Papai Noel E eu acho isso legal, assim Foge um pouquinho do estelar, tipo, de quem ele é E eu acho isso bacana E eu acho que é um filme que realmente traduz bem essa data, sabe? Eu acho que é um filme que Que traz elementos bem natalinos E eu gosto disso O terceiro filme que eu vou trazer aqui É um filme que estreou nesse ano na Netflix Que eu Me apaixonei Que é Uma Invenção de Natal Uma Invenção de Natal É um filme que eu acho que ele meio que mescla Algumas coisas Que tinha tudo pra ficar exagerado demais Mas não ficou Ficou, tipo, perfeito Ele mescla Essa questão da fantasia Do Natal De música Tipo, é um filme musical E comédia E eu acho que, tipo, assim Poderia ter ficado demais Mas não ficou Ficou, assim, na medida Perfeita Ficou É um filme, assim, maravilhoso Eu babo demais nos figurinos Os figurinos são lindos Toda Toda a direção de arte é linda, tá? A arte inteira do filme é linda Mas os figurinos são lindos Maravilhosos É aquilo que eu queria usar, assim, ó Durante todo o mês de dezembro Mas eu não seria bem socialmente aceita, né? Eu acho que esse filme Ele mescla essa coisa do real e do real De uma forma muito legal Então Eu amei esse filme Eu amei esse filme Virou uma só bonita, gente Sério É lindo Maravilhoso Perfeito Tem duas referências Que me chamaram, assim Tipo, muita atenção Que é essa questão Meio Aquela história do Natal Passado Presente e futuro, né? Do Velho Rabo Gento Velho Ranzinza Do Scrooge Me lembra um pouco essa história Ao mesmo tempo Me lembra muito, assim Aquela questão da fábrica de chocolate, sabe? As coisas muito loucas Acontecem no adentro Então eu acho que, tipo Esse filme Ele Ele juntou Um monte de coisa E acabou dando muito certo E eu Eu queria chamar atenção também Todo o elenco Eu achei mergulhoso Mas eu queria chamar atenção Para os personagens coadjuvantes Porque eles Fazem o filme, assim Eles Adicionam Uma coisa tão legal No filme, sabe? Eles Eles são uma soma Que faz com que o filme Fique realmente perfeito, sabe? Então, assim Gente, o Rick Martin Meu Deus do céu Foi incrível Então, assim Eu acho que é um filme Maravilhoso de verdade Que eu acho que Todo mundo deve assistir no Natal Tá bem? Beleza? Obrigada E o último filme Que eu vou trazer aqui Achou que eu não ia dizer Príncipe de Natal? Não achou? Achou errado? O que eu trouxe? Eu trouxe Príncipe de Natal O maior clichê romântico Que eu já assisti A dúvida se esse filme é bom Realmente Mas Vou dizer que eu gosto Porque se fosse tão ruim Não tinha tido três filmes Sim, uma trilogia Tipo Star Wars Só que de Natal Esse filme, assim Maior, como eu falei Maior clichê romântico Super, mega, ultra Previsível Não tem uma coisa Que não seja previsível Nesse filme É um filme Total e completamente Sessão da tarde É por isso que eu gosto Porque a premissa do filme É mais ou menos assim Essa jornalista Americana Ela vai pra Esse país Inventado Que eu não me lembro o nome Perdão E ela Tinha que Investigar o Príncipe E ela acaba Se apaixonando por ele Essa mensagem é tão clichê Mas é que ela chama Muito a gente E eu acho que tem Outra coisa Que é muito Assim Urgente Que a gente gosta Muito nessas histórias Que é esse fascínio Com a realeza Que a gente tem Então tudo que tem Realeza A gente vai lá E ah Vou assistir Então Eu acho que a gente Tem isso Sem contar o fato De que Quem é que não gosta Daquela história Bem de Príncipe e Princesa Sabe Eu sei que assim Todo mundo que cresceu Com as princesas Da Disney gosta Então a gente Acaba assistindo E eu acho que sim O primeiro filme É bem meia boca Mas depois melhora Eu acho que os outros Dois melhoram um pouquinho Assim Em questão da história Eu acho que melhora Então assim Vai dar tudo certo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Comentem aqui embaixo Se vocês concordam comigo Se vocês já assistiram Esses filmes Outros filmes de Natal Que vocês adoram demais Acho que eu poderia Ter falado aqui Me deem a opinião de vocês E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Bastante Porque eu gostei muito Foi muito difícil Porque tem muito filme de Natal Que eu gosto Mas é isso aí Beijos Até a próxima 3.04 Seu sonho começa aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí